Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, gente, que vai ser lavando louça, organizando aqui a cozinha. Não organizando não, gente, porque a única coisa que eu vou fazer hoje é limpar meu fogão e limpar a pia daqui de casa, lavar a louça, tirar o lixo, organizar aqui, vocês vão me acompanhando aí. A gente vai conversando ao longo do vídeo, porque esse vídeo vai ser mais um bate-papo e eu vou lavar minha louça ao mesmo tempo. Eu gosto de ver esse tipo de vídeo, eu não sei se vocês gostam também de ver esse tipo de vídeo, que é um bate-papo, e a gente vai fazendo as coisas, falando. Aí depois, gente, lá pro meio do vídeo eu vou dar uma aceleradinha no vídeo também, pra não ficar muito cansativo. E aí, gente, eu vou colocar a câmera pra cá, enquanto eu vou fazendo as coisas, né, adiantando tudo aqui, e vou conversando com vocês ao mesmo tempo, né. Aí, ó, minha pia tá assim, daquele jeito que vocês já conhecem, né, cheia de louça, porque aqui em casa sempre tem, gente. Aí, agora de noite, eu tava fazendo as coisas aqui em casa, aí eu falei assim, hoje eu não gravei vlog nem nada, então hoje eu vou fazer um vídeo falando, sabe, porque é assim, gente, quando me dá vontade de gravar, eu pego o celular e começo a gravar, porque eu tenho que gravar, não na hora, assim, que é programada, eu não gosto de fazer nada assim, eu gosto de fazer na hora que me dá vontade mesmo, sabe, de gravar. Então, eu pego e gravo na hora que eu tô com vontade. Deixa eu colocar aqui um pouquinho de veja nessa frigideira, que é pra ela tirar um pouco da gordura. Aí, depois eu coloco pra ferver, ó, que aí ajuda mais a tirar o óleo, né, porque o veja corta um pouco o óleo. Eu vou começar, gente, limpando o fogão e deixando essas coisas aqui, daqui a pouco eu começo a arrumar a pia, porque antes de eu lavar, né, gente, eu gosto de arrumar a pia também. Aí, eu vou conversar com vocês, ó, o meu fogão tá bem sujinho, deixa eu guardar esse negócio de alho. E aí, gente, hoje o clima aqui tá bem friozinho, sabe, não tá aquele clima quente. Gente, hoje amanheceu o dia quente, mas esfriou agora de noite, deu uma chuvinha. Aí, gente, eu vou tirar essa boca aqui só pra me dar uma limpadinha, que ele não tá muito sujão, não. Mas eu vou limpar. Aí, gente, eu tô tão animada pra minha viagem, né. Gente, o fogão eu vou dar só uma limpadinha mesmo assim, ó, passar o ombrio e passar um paninho. É só pra não ficar essas gordurinhas que ficam em cima do fogão. Aí, gente, eu vou pausar aqui, limpar o fogão e depois eu falo com vocês, tá bom? Então, gente, eu terminei aqui de limpar o fogão, né, vou pegar aqui essa gradezinha, ó, pra colocar. E vou já tampar o fogão, porque aí, ó, aproveito e coloco minhas panelas em cima, né, pra escorrer. Porque é tanta panela, gente, que o escorredor de louça fica pequeno e não dá pra colocar todas as panelas que tem, porque juntou muita. Aí, ó, eu faço assim, eu baixo aqui, coloco um paninho de prato, esse paninho de prato aqui meu mesmo, e coloco as panelas em cima pra escorrer a água, depois eu guardo. Aí, ou então eu pego... Ah, é salsa de sutiã lá embaixo, nem tava vendo. Aí, gente, eu pego as panelas que tão aqui, seco e já guardo no armário. Então, o fogão, ó, já tá limpinho. Deixa eu mostrar pra vocês de perto. Olha, gente, o fogão tá limpinho, né, foi só pra tirar mais a gordura mesmo. Aí, eu coloquei esse pano de prato aí, ó, pra escorrer os pratos. Os pratos não, gente, as panelas. Isso aqui foi bombril que eu botei e, olha, ficou com ferrugem. Aí, gente, agora eu vou arrumar essa louça aqui, que tá uma bagunça, eu gosto de dar uma arrumada primeiro, antes de... Aí, gente, agora eu vou tirar essa lixeirinha daqui, vou jogar uns restinhos de comida que tem. Gente, vou jogar fora, aqui também, ó, tem um restinho. E aí, depois, gente, eu só passo uma aguinha nas panelas, tiro o excesso e daqui a pouco eu começo a lavar. Vou trocar logo o lixo, lavar logo a lixeirinha e colocar ali pra eu começar a colocar os restos de comida. Porque, às vezes, cai na pia o resto de comida e eu já vou tirando e batendo na cestinha. Porque vocês viram, né, que eu tenho uma cestinha que ela cata os alimentos, tudo que vai caindo. Eu vou pegar mais uma sacola, porque eu não gosto que saia ali espingando na casa, não. Mas se eu lançar cola aqui no chão, acho que vai ser essa mesmo. Porque amanhã, gente, é sábado, acho que amanhã é sábado, é, amanhã é dia de lixo passar. Então, eu vou aproveitar pra colocar meu lixo, né? Aí, eu vou amarrar aqui no saque preto, tem outro lixo no banheiro que eu devo pegar também. Aí, eu já vou aproveitar e colocar pro lixeiro levar, que amanhã é dia, né? Vou lá deixar rapidinho ali fora e já eu volto com vocês. Passei, gente, uma aguinha aqui na lixeira, né? Vou colocar aqui e quando eu terminar de lavar a louça, já vou tirar esse lixinho aqui, que é pra jogar fora. Porque senão, se deixar a lixinha aqui, domingo já tá aparecendo bichinho. Então, eu jogo o último lixo agora de noite, depois que eu terminar de lavar a louça. E aí, gente, só depois que eu troco o lixinho. Aí, isso aqui, eu tinha colocado o veja, né? Então, eu vou colocar a água aqui e vou organizar essa louça aqui. Essas bandejinhas, gente, eu lavo pra colocar bicho. Quando eu compro no mercado, eu gosto de deixar separado. Aí, eu já deixo aqui e eu lavo bem lavadinho, entendeu? Eu costumo reutilizar elas. Aí, eu vou guardar esse vejo aqui embaixo. E hoje, gente, eu quase não fiz nada. Por isso que eu nem gravei pra vocês hoje o vlog do dia. Porque hoje eu passei o dia mesmo sem fazer nada. Porque quando meu esposo tá em casa, hoje ele tava em casa, né? E quando ele tá em casa, eu quase não faço nada. Porque eu fico marcando atenção a ele, sabe? Porque durante a semana também, eu passo a semana toda fazendo as coisas, cuidando de casa. Aí, no dia que ele tá em casa também, eu não gosto de fazer muita coisa, não. E nem ele gosta que eu faça muita coisa, não, sabe? Porque às vezes a gente compra até quentinha pra não fazer almoço. Mas como já tinha sobrado de ontem, aí a gente aproveitou, comeu e só sobrou as panelas, né, gente? Pra me lavar agora de noite. Aí, eu falei assim, vou fazer, né? Adiantar minhas coisas aqui e vou gravar pra eu falar um pouquinho. Porque eu tava com essa vontade de falar. Gente, agora não sei onde eu vou ter o bombril. Vara, meu pai do céu. Eu acabei de limpar o fogão e perdi o bombril. Gente, vocês acreditam que eu perdi o bombril? Mas na geladeira eu tenho outro bombril, gente. Eu vou pegar lá rapidinho, já eu volto com vocês. Ué! Gente, agora eu fiquei inculcada. Eu botei o bombril aqui em cima. Não sei cadê. Vou tirar também essa garrafa daqui, ó. Que eu vou lavar ela depois pra encher de água. E não sei, gente. Cadê o bombril? Vou pegar um aqui na geladeira e já eu volto, tá bom? Olha, gente. Esse bombril aqui, ó. Deixei guardado na geladeira, que eu tinha lavado umas coisas com ele aqui em casa. Aí eu deixo guardado no congelador, gente. Bota ele num potinho, tampa e guarda. Ele vai durar até quando você quiser. Aí quando você precisar, é só você pegar lá e reutilizar. Reutilizar, né? Gente, é uma forma muito boa de guardar. Porque às vezes a gente acaba jogando fora, né? Com medo do bombril ficar aí perrujado. A gente acaba jogando fora no lixo um bombril bom. E eu passo isso, gente. Eu pego esse bombril aqui, ó. Guardo na geladeira e dura dia. Mas na geladeira não. Eu boto no congelador mesmo. Aí, gente, eu vou ter que ir lá fora pegar meu avental. Gente, eu tô esquecendo de tudo. Peraí, viu? Pronto, gente. Peguei meu avental, que é pra não me molhar. Porque eu, quando lavo louça, eu me molho todinha. Não sei por quê. Tanto molho me molho, quanto eu molho o chão. Aí eu vou começar a lavar aqui. Só que aqui tá muito bagunçadinho. Eu vou tentar dar um jeitinho antes de eu começar a lavar. Porque senão depois que jogou, eu vou entrar a lavar. Eu gosto de deixar os pratos, gente, sempre na curva da pia. E as panelas por fora, sabe? Em cima. Aí depois eu vou pegando, lavando. E enxargo os pratos tudo de uma vez. Aí depois é que eu começo a lavar os colos. Aí eu gosto de fazer sempre assim. E isso quando eu tenho tempo, né, gente? Porque também quando eu não tenho, eu não tenho esse negócio de arrumar tudo. Gente, eu tô com um projeto na minha cabeça de eliminar a louça, sabe? Porque eu não aguento não, gente. Tem dia que junta tanta louça. E não sei por quê. Porque aqui em casa eu uso várias panelas, gente. Porque eu faço muito legumes, essas coisas. Então suja bastante panelas. Se fosse só arroz, feijão, né? E a carne não ia sujar tanto. Mas às vezes eu faço um legume no almoço. E faço legume na janta. Aí suja muita panela. Vocês aí na casa de vocês, suja muita panela assim também. Igual aqui em casa. Porque aqui em casa suja muito. E olha que aqui são só duas pessoas. Se fosse mais, eu não ia aguentar não, gente. Lavando tanta louça. Mas também, gente, é porque eu deixo a minha louça durante o dia. Só eu fico juntando durante o dia pra lavar de noite. Aí quando eu chego de noite, tem muita louça junta, né? Juntar a louça desde o almoço, da janta. E aí quando eu vou ver de noite, tem muita louça. Aí eu deixo pra lavar de noite, porque amanhã, amanhã é tudo limpo. Raramente, gente, eu lavo louça durante o dia. Normalmente eu gosto de lavar seis horas. Quando eu tô perto de fazer a janta, aí eu começo. Aí eu começo a lavar a louça. Aí eu também gosto de lavar a louça de noite, gente. Porque eu pego, vou botando a janta no fogo. E aí eu vou fazendo as outras coisas. Mas eu queria mesmo, gente, querer eliminar, sabe? Porque aqui em casa são só duas pessoas. Não tem necessidade de ter muita louça. O pessoal fala assim, né? Que é bom cada um comer e lavar seu prato. Mas aqui em casa essa ordem aí, gente, não funciona não. Aqui em casa é só eu mesmo que lavo. Porque também, né? Meu esposo chega cansado. Eu boto a comida dele, ele come. Aí eu lavo o prato, gente. Eu não tenho essa, não. Nem que eu guarde pro outro dia. Não posso lavar no mesmo dia. Mas eu gosto de lavar o prato dele. Eu coitado, né, gente? Passa o dia todinho meio da rua trabalhando. Meio da rua não, porque ele não trabalha na rua, né? Mas assim, ele trabalha o dia todo. Ele até que fica chegando, lavando o prato. Eu deixei ele descansar. E, gente, eu ia contar um negócio pra vocês. Ah, outra novidade que eu tenho pra contar pra vocês. Eu comprei um computador pra me editar meus vídeos, né? Estudar também. Eu tinha falado pra vocês que eu tava precisando de um notebook. Só, gente, que o notebook tava quase o preço do computador. E eu gosto muito de computador. Eu prefiro computador do que notebook, sei lá. E outra coisa. O notebook, ele esquenta muito. Eu ia ficar com aquilo na minha perna, né? Porque eu não tenho mesinha ainda. Mas o computador, eu vou dar um jeito nele de botar ele em algum lugar. Então, eu vou comprar uma mesinha. Mas o computador, eu acho melhor pra mexer do que o notebook. E os vídeos, né? Pra editação bem pesada. Aí, quando chegar, gente, eu vou fazer a abertura da caixa do computador pra vocês. Quando o meu esposo montar e colocar no lugar. Eu vou mostrar pra vocês também. Mas, provavelmente, gente, eu só vou mostrar pra vocês quando eu voltar de viagem. Porque agora não dá. Não dá porque eu vou viajar. Aí, se meu esposo já tiver montado quando eu chegar. Eu mostro assim bem pra vocês. Eu vou mandar ele abrir a caixa, né? E filmar assim. Depois eu edito o vídeo e posto pra vocês. Porque vai ser bem melhor, gente. O computador pra mim. Porque, às vezes, eu tenho que ir lá com a minha sogra pra poder estudar. E aqui em casa, eu edito meus vídeos pelo celular. E o celular, gente, fica muito sobrecarregado. Vocês que gravam aí, vocês sabem que não dá pra ficar editando vídeo pelo celular. Não dá pra editar pelo celular. Porque gasta muita bateria. Peraí, gente. Eu vou guardar isso aqui rapidinho. Pronto. Aí, gente, o celular gasta muita bateria. Sabe? Eu gravo com ele. Edito com ele. Posto com ele. Recomentário com ele. Passo o dia no YouTube com ele. A minha sorte é que eu não preciso estudar com ele. Porque se eu fosse estudar, gente. A bateria não ia durar nada. E olha que esse meu celular é um celular bom. A bateria dele dura muito. Mas não tem celular que não aguente, não, gente. Aí, ele e meu esposo comprou um computador que vai dar pra eu fazer tudo isso. Editar vídeo, estudar. Vai ser bem melhor, né? E é isso, gente. Agora eu vou dar uma aceleradinha aí no vídeo, né? Pra vocês não cansarem muito de me ouvir. Mas eu gosto, gente. Eu gosto de gravar esses vídeos batendo papo com vocês. Conversando um pouco, né? Porque, às vezes, a pessoa quer desabafar um pouco. Vocês sabem que aqui na rua eu não dou muitas amizades, não. A única pessoa que eu converso mais é com a minha sogra. E, tipo, eu não tenho uma amiga, amiga mesmo, por aqui. Eu passo a maioria do dia em casa, sozinha, fazendo as coisas. E aí, com vocês eu converso, entendeu? Porque eu tô aqui em casa e vocês estão aí do outro lado, né? Eu sei que depois vocês respondem nos comentários, conversam comigo. E depois eu tenho coisa pra responder também. E aí, a gente bate um papo. Agora, eu fico aqui a maioria do dia sozinha, gente. Sozinha. Meu esposo vai trabalhar. Há muita pessoa que eu converso mesmo é a minha sogra. E algumas inscritas que tem no meu WhatsApp. E a minha família, né? Lá do Ceará, que é a minha mãe. Eu falo com ela uma vez por semana, duas vezes por semana. E, assim, o contato que eu tenho maior de falar mesmo, conversar, é aqui no YouTube. E tem algumas inscritas do meu canal que conversam comigo, pelo Instagram, né? E a gente bate um papo legal. Tanto é que tem algumas que eu falo até assim. Olha, você não me aguenta. Não me chama no Zap, não. Porque se me chamar no Zap, olha, se me chamar no Instagram, eu vou passar o dia todo em falando. Você não vai aguentar, mas ela nem me chamar. Mas é apesar que as pessoas também gostam, né? De conversar. Eu gosto de conversar bastante, tanto é que eu só mando o áudio. Você pode reparar que quem conversa comigo, eu fiz só mandando o áudio. Porque eu não tenho muita paciência de digitar, gente. Eu tenho preguiça de digitar. Mas apesar, gente, que eu procuro responder todos os comentários que tem no meu canal. Mesmo assim, eu me esforço. Mas se eu pudesse mandar áudio, gente, nos comentários do YouTube, eu ia responder tudo por áudio. Porque eu gosto de falar. Eu gosto de falar. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive muita amizade. Mas depois que eu casei, mudei o ambiente que eu morava, né? Eu morava lá no Ceará. Aí, mudei pra cá, pro Rio. Aí, gente, as amizades foram acabando, sabe? Até as amizades que eu tinha lá, hoje em dia, se eu voltar lá, não tem mais as mesmas amizades, entendeu? É uma amizade totalmente diferente, sabe? Parece que as pessoas que são solteiras, outras pessoas, não fazem muita amizade com pessoas que são casadas, não. Aí fica difícil, né? E aqui no Rio é aqui. Ninguém abre a porta de casa pra ninguém. As pessoas têm meio que, sabe? Cada um no seu quadrado. E ninguém é amigo de ninguém. Amigo que eu digo assim, amigo de visitar. Você... Eu até tenho, gente, algumas amizades na igreja. Tenho amizade na igreja. Tenho amizade aqui na rua. Mas é tudo da porta de casa pra fora. Ninguém vem aqui. São as pessoas que vêm comprar alguma coisa comigo. É que vem aqui em casa, fica comigo, conversa um pouco. E conversa bastante, né? Porque eu falo muito. E só isso mesmo. Porque fora isso, gente, é daqui de dentro pra... Daqui de dentro de casa e no celular. Só que eu converso. E com meu esposo, né? Com a minha sogra também. Mas só isso, gente. Não tenho amizade aqui com ninguém. Aí fica difícil, né? Por isso que eu gosto muito de gravar. Eu adoro gravar meus vídeos. Gravar conversando. E tem dia que eu tiro pra falar, gente. Ninguém me aguenta. E... Agora eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, gente. Porque eu já cansei de falar também. Já são, olha... Tô olhando ali 12 minutos e 25 segundos só falando. Ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta ficar me ouvindo. Eu já falei isso pra vocês uma vez. Estava em 6 minutos. E agora já tá em 12 minutos e pouco. E eu ainda não parei de falar ainda. Então eu vou colocar aqui com vocês pra verem a louça, né? E... Pra mim continuar lavando aqui. Porque senão, gente, eu conversando também, eu demoro muito. Até quando a minha sogra tá aqui, eu demoro bastante. Então bora lá, né? Bora focar no foco. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não caprichei muito não, gente. Na hora de arear, porque já tá tarde, né? E é isso, gente. Agora eu vou virar aqui pra me despedir de vocês. Então, gente, é agora me despedindo aqui de vocês, né? Não tem visão melhor do que você olhar e ter a pia tudo limpinha. Mesmo estando simples, não estando aquela coisa tão bem organizada, já é bom, né? Você olhar e ver que não tem coisa pra lavar, muita louça. Você pode cozinhar em paz amanhã e tá tudo limpinho, graças a Deus. Eu adoro, gente, dormir e deixar já a louça toda lavadinha, sabe? Tudo organizado. Aí amanhã, quando eu vou preparar o almoço, já não tem essa correria toda, sabe? De lavar prato, fazer comida. E é isso, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo, né, gente? Um super beijão pra cada um de vocês. Eu desejo a vocês uma semana abençoada e um beijão.